Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vem de Busca, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma feira literária que acontece, eu tive um avianal do livro, que acontece aqui em Carpina todo ano, que vai acontecer do dia 10 até o dia 14, que é sábado, então vem com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vê aí um pouquinho do que está acontecendo aqui na feira, isso que é show, apresentações musicais, apresentações musicais, culturais, como o Mulengo, apresentações de jogos líricos, vim, vou deixar aqui a programação para vocês e vai vendo aí, tá bom? Vem depois está com a gente. Isso daqui gente, é a cultura daqui da nossa cidade, é o Mulengo, isso aqui ó, olha que coisa linda, a gente já começa aqui logo de entrada, aqui do Palhação, aqui vocês já vão vendo aqui, a cultura aqui de Pernambuque, mas aqui, isso aqui retrata a nossa cidade, tá bom? Isso aqui é o tempo antigo, né gente, que se carregava a cana, cortava a cana, tratava, moía ali, fazia os moinhos para sair o açúcar, o pessoal ali, o forrozeiro, que vocês vão ver ali agora que eu vou botar para vocês verem o forró aqui da nossa feira literária, né Beca? Livro de 10 e 15, é Bequinha, já comprou o dela, não foi Bequinha? A Lia já está com a, já está com o livro dela na mão, e aí vocês vão vendo gente, aqui tem de tudo gente, lá fora tem lanches, tá certo? Vieram bastante editores assim, né, lojas, que estão por aí, e vocês vão vendo, vou mostrar aí para vocês. Que aí, pois não? E aí, tá pegando o bom, não foi, ó, bom goleiro. Ah, tem, comprando um bom golezinho, não era? E aí, tá pegando, né, pra fazer com o leite? E aí, tá pegando o chão, né, não foi? E aí, tá pegando! E aí, tá pegando! Música O céu que levantou na prática da minha palhaça, corre o espelho da minha palhaça, o papo é a nossa. Vai cair, a roupa é a minha. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, a roupa é a minha. Pois não é isso. Vai cair, a roupa é a minha. A roupa é a minha.